Você sabe qual é a questão aqui do Jeboadita? Deus está mandando a terra para o povo Canaã, o povo está conquistando a terra Estou voltando para você entender o final Aí Deus olha para Josué e fala bem assim Não quero estrangeiro na terra A terra é só do povo de Israel Todos os estrangeiros que estiver na terra Você manda embora Não quer nenhum povo Expulsa todo mundo Aí lá vem o Jeboadita Com a roupa toda rasgada Pão todo embororado Olha para Josué e fala bem assim Olha, nós viemos de uma terra distante De outro país Vai mentirar Vocês vieram de onde? De outro país Ouvimos falar do Deus de vocês Oviu? Foi Oi E ouvimos dizer que Deus é com você Josué olhou e falou assim É de Deus Foi Deus que enviou esse povo para nos ajudar Aí fez o que? Fez o que? Uma aliança Quando eles fazem uma aliança, irmão Há 40 quilômetros na frente Sabe o que eles descobrem? Que eles moravam lá Irmão, pense em que o Josué Revolta dizendo Eu vou matar vocês E aí Deus falou Não vai matar não Não, não Vocês fizeram aliança com eles Ah, mas a aliança foi na base da mentira Se vira Fizeram aliança sem me consultar Agora vai ter que conviver Com quem você não confia Pelo resto da vida Porque não tem coisa pior Do que você andar com gente Que está esperando você Só deslizar para acabar com você Não existe nada pior Do que você conviver com pessoas Que você sabe que não gostam de você Que você sabe que está esperando Um erro seu para te arrebentar E vai ter que caminhar Sabe por quê? Porque fez aliança, senhora Saúl assumiu o trono Quem assumiu o trono? E chegaram para a Saúl E falou Tem um povo no meio do nosso povo Que não é nosso povo Aí Saúl falou Quem é eles? Os repoditas E por que eles estão ainda aí? Porque Josué fez uma aliança com eles Aí Saúl falou Vem assim Mata todo mundo Saúl, mas Deus Aprovou a aliança deles com Josué Saúl falou assim Não estava no dia da aliança Não conheço eles Não participei da aliança Não quero esse povo aqui Aí Deus olhou para a Saúl E falou Não gostei disso aí não Só que Saúl percebeu Seguiu e morreu Quem assumiu no trono foi quem? Segura o pepino Davi Lá vai Davi para a casa de Eboaditas Chegou na casa de Eboaditas Perguntou Olha eu vim aqui Porque Deus falou Que tem uma pendência aqui O que é que está acontecendo? O que é que eu tenho que pagar Para a pendência ser sanada? Aí vai complicando as coisas mais ainda Porque ele olha para Davi E fala bem assim Nós não queremos prata E nem queremos ouro Danou-se Ele falou Nós não queremos prata Nem queremos ouro Mas do homem que nos perseguiu Sem nos dar motivos Para defender Nós queremos sete homens Da família dele Enforcado na terra natal dele Meu nome dele Meu nome dele Meu nome dele